Eu voltei com Fortnite, agora no modo sem construções, vamos ver como que está esse negócio Pessoal, Fortnite é um game pra quem não conhece, acho que é muito difícil pra quem não conhecer né, mas é um Battle Royale Ou seja, 100 pessoas caindo no mapa, a última que sobrar viva vence a partida, certo? Bom pessoal, agora Tem aí um modo sem construção né pessoal, só construção é uma coisa muito famosa no Fortnite, ele era famoso pelas construções E era justamente por isso que eu não jogava, porque eu não tenho a capacidade de atirar, fugir de tiro e construir parede ao mesmo tempo É uma coisa que foge do meu alcance Então eu simplesmente não jogava Fortnite Agora, que não tem mais construções Bom, decidi dar uma outra chance pro jogo E vamos lá, ver como que ficou esse negócio aqui E vamos lá Eu até hoje joguei 29 partidas de Fortnite ao longo da vida e não venci nenhuma. O máximo que eu cheguei foi duas vezes no top 10. Pessoal, isso é comum por acaso? Eu ando, tá ligado? Derrubando aqui o travo e volta pra trás. Olha isso, de novo. Eu, pô, isso não pode ser comum, cara. Pode ter uma agulha por aqui, cara. Tava até agora trocando... Aqui, ó. Pô, eu tava até agora trocando tiro comigo. Matei um, pelo menos. Tchau. 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 Opa! Toma! Toma! Não quero ver! Eu morri! 58º lugar, pessoal! Bom, foi uma estreia razoável, pessoal! No sentido de... Matei duas pessoas, obviamente! Isso foi bom! Mas morri muito cedo! Tá, agora é só que... Bom... Bora para a próxima partida! Pessoal, vou jogar três partidas, ok? Bom, enquanto a gente espera a partida começar, vamos acompanhar aqui nossa assassina! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pessoal, eu tô com o rifle, quero ver se o rifle vai pra partida. Pessoal, eu vou pular só quando alguém morrer, tem 99, uma hora tem que ter 98, é, parece que não, só tem um ponto de interrogação ali, eu quero ver. É um dirigível. Pera, eu vou cair aqui em cima do dirigível. Aqui ó. Pera, eu vou cair. 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 Pessoal, eu tô vendo o tiro, não sei se é aqui em cima comigo ou se quer. Olha isso, cara. Isso é muito foda, cara. Olha aí. Meu, isso não pode ser normal, cara. Não pode ser normal essa porra. Sério, não pode ser normal essa porra. Olha lá, o pessoal tá lá se matando lá em cima. Ou melhor, lá embaixo. Ah, que merda. Caralho, caí sozinho, filho da puta. Que coisa vergonhosa. Exatísticas. Porra nenhuma. Eu morri caindo no buraco. Lamentável. Vamos esperar aqui encontrar o jogo, encontrar a terceira e última partida de hoje. Bom, por enquanto, a melhor partida foi a primeira. Disparado. Ih, cara, sério. Pô, eu queria... Tipo, sei lá, fazer uma seriezinha disso aqui, tragar uns, sei lá, cinco, dez episódios. Mas, porra, impossível, cara. É impossível. Não pelo jogo. Pena internet, ó. Porque, tipo, eu ando pra frente, eu ando pra frente, o... o bonequinho bug e volto pra trás. É uma bosta. Então, pô, vou fazer só mesmo com três partidas e deu. Infelizmente, uma pena. Porque eu tava disposto a dar uma outra chance no jogo. Mas, ele não quer ser ajudado. Vamos lá. Última partida. Espero os... Bom, espero que seja algo mais decente. Pelo menos um... Não só um top 50 ali. Bom, vamos lá. Bom, aqui tem uma arma, que eu não vou pegar essa arma aqui. Ó, tem duas armas. Beleza, as portas vão abrir-se. Enquanto faltar 25 segundos eu pulo. Pulei. Talvez seja muito cedo. Vou cair aqui. Acho que é uma boa. Não tô vendo ninguém perto. Isso também é ótimo. Bateu um... Bateu um... Ô, caramba. Larga a carne. Aqui tem um baú que eu não olhei. Aqui, ó. Ô, tem um monte de baú aqui embaixo aqui, ó. Olha isso. Bom, mas andar pela estrada é meio perigoso. Uma torre? Ou um... Bom, torre pode ter inimigos camperando, né? Vou voltar. Vou continuar. Vou continuar. Vou continuar. Vou dirigir, vou dirigir, uuuuuh Vou dirigir, pessoal, o cara tava ali cooperando, cobardão Não capa de carro, não capa de carro Não capa de não, não capa de não É, pessoal, vou dirigir no carro porque sou um louco Ah é, era uma OI, eu acho Uma inteligência artificial Uau, tem um ponto no mapa marcado? Vamos lá conferir O que será? Novo ponto de referência, opa O que isso significa? Para cá, para cá Freia Tá, é ali na frente É aqui, não? Vamos, vamos Entra aí agora Uuuuuh Lá tem um carinha lá em cima, lá, tô vendo ele Mas tá muito longe pra matar Lá tem um carinha lá Tchau Ó Tchau 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 Vamos ver se isto pode passar e me atrapalhar um pouquinho Vamos ver, vamos ver Caralho, não, que porra, eu dei, sei lá, mil tiros nele, ou nela, sei lá, não morreu. Ele é foda, né? Pô, pessoal, mas tá aí, tá, é... Esse é Fortnite, modo sem construção, bem legal, tá, pessoal, melhor do que aquele modo chato com paredinha, com parede, com isso, e tudo. E a porra toda. Mas, minha internet é uma bosta, o jogo não funciona bem, então, isso aqui, infelizmente, não vai vir a série, tá bom? Só, se você curtiu o vídeo, deixa o like pra ajudar, tá, é bem importante. Se não curtiu, fica à vontade, deixa o dislike. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, tem uns vídeos quase todo dia, tá bom? Fortnite não, Fortnite não tem, mas tem vários outros jogos, que aposto que vocês vão gostar de pelo menos um. Então, pessoal, é isso. Eu sou o Alexandre, vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui! 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 Fui!